O acidente foi na marginal da BR-101 em Joinville. O condutor de uma caminhonete tentou fazer o retorno debaixo de um viaduto. O motociclista, que vinha na direção oposta, também pela marginal, acabou acertando em cheio a lateral do automóvel. A polícia militar passava pelo local e auxiliou os condutores até a chegada do resgate. Por sorte, o motociclista não se feriu. Chegamos no local, o paciente ao solo, foi avaliado, a cinemática é importante, chamar bastante a atenção, porém apenas com ferimento abrasivo em perna. Nós avaliamos, reavaliamos, tentamos levar a vítima até o hospital, mas o mesmo prefere caso tenha alguma dor posterior e ir para os meios próprios.